O que é isso, mamãe? São os materiais necessários para você fazer uma faxina na sua casa, filho. Oé? Eu pensei que você fosse fazer isso, mamãe? Pois você pensou errado, filho. Enquanto você faz uma faxina na sua casa, eu vou ficar aqui no seu sofá relaxando e assistindo televisão. Você é muito folgada, mamãe. Eu? Folgada? Olha só quem fala. E deixe a sua casa bem limpa ou vai levar uma bela de uma chimelada, filho. Que merda, mamãe. Isso foi muita sacanagem de sua parte com o seu fabuloso filho. Espera um pouco. Agora lembrai que eu posso pedir para o Boboca do Jorge fazer a faxina na casa por mim. Eu sou um gênio ou não sou? Não, não é. Porque eu pedi para você fazer a faxina e não ele. Se o Jorge fizer a faxina na sua casa por você, você vai levar uma chimelada do mesmo jeito, filho. Você não facilita mesmo o Enem, mamãe? Puta que pariu. Eu sou um gênio ou não 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 sou um gênio ou um gênio ou não sou um gênio ou 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 um